Pelo poder infinito de Deus, através da inteligência criadora que existe dentro de mim, sabe o que é melhor para minha vida. E a tendência é que ela saiba o que é melhor para mim e para todos. Neste momento, mentalize alguma pergunta que você queira saber do seu subconsciente. E agradeça. Agradeço porque eis de receber a resposta. Se você quer saber algo através do seu subconsciente, repita este exercício por 21 dias. Ou sempre que você sentir que há necessidade. Neste momento, vamos praticar a gratidão. A magia da gratidão em transformação. E através da luz violeta, a transmutação. Então imagine o seu corpo envolvido através desta luz violeta neste momento. E agradecemos. Gratidão pela vida. Gratidão pela vida. Gratidão antepassada. Pai, Pai e Mãe. Divino Criador, Pai e Mãe. Querido Mestre Jesus, gratidão por confiar em mim, a missão de vida. Gratidão. Gratidão pelo emprego dos meus sonhos. Pelo voluntariado que executo com todo o meu amor. Gratidão pela abundância e prosperidade. Com ela ajudo muitas pessoas. Gratidão pela vida. Gratidão pela vida. Gratidão por me quebrar todas as vezes que foram necessárias para que a luz entrasse dentro de mim. Gratidão aos meus filhos. Gratidão aos meus amigos, parentes. Gratidão por todas as coisas do céu e da terra. Neste momento, todos se tornam meus amigos. Limpei todos os ressentimentos, as mágoas, sentimentos e emoções, pensamentos destrutivos por todas as pessoas que me feriram. E emano muita luz, muito amor e muita paz. Gratidão pelos aprendizados. Gratidão pela casa confortável que me abriga e a todos que eu amo. Gratidão pelo carro que leva onde eu preciso ir. Gratidão pelos meus funcionários que me ajudam a prosperar. Gratidão aos animais que ajudam a estimular o amor. Gratidão por saber perdoar o outro. Gratidão por entender que o outro é imperfeito como eu também sou. Gratidão pela abundância. Gratidão pela luz interior que traz prosperidade para minha vida. Gratidão pela minha jornada. Pela caminhada que me presenteou com uma vida muito plena e nada rude. Eu fiz do tempo a minha estrada mais querida. Eu sou guerreira, poderosa e sou rainha na vida. Gratidão, gratidão, gratidão. Luz interior trazendo muita prosperidade a todo instante para minha vida. Gratidão, gratidão. Glatidão por ... Gratidão, gratidão, gratidão e gratidão. Gratidão, gratidão. Amém. Amém.